Passa pela esquerda o Beltinho, Marquinho segura, faz o passe por dentro, deu certa jogada, olha o lançamento à frente para o André Lima, cortou a zaga, a bola voltou para o André Lima, no giro! Gol do Havaí, do centroavante André Lima! O torcedor do Havaí, comemora você ver de novo, o toque do Eduardo Neto, o giro, gol de camisa 9, gol de centroavante, soca esse a 99, gol de André Lima, gol do...